Polícia Civil em Telflotônia avalia o trabalho das forças de segurança durante as operações realizadas nos últimos três meses. O que chamou a atenção das autoridades foi a queda na quantidade de homicídios motivados por confronto entre grupos rivais, que era uma grande preocupação. A reportagem está aqui, pode balançar. As atividades operacionais dos pontos quentes de criminalidade continuam na maior cidade do Nordeste Mineiro. As investigações contra grupos rivais em guerra pelo domínio do tráfico continuam com um trabalho preventivo das forças de segurança. Quero acreditar que sejam as providências tomadas pelos órgãos do sistema de segurança, que empreenderam uma verdadeira batalha contra essas organizações, para que não se instalassem aqui em Telflotônia. Os homicídios sendo apurados pela ação qualificada aqui da primeira delegacia regional, a população trazendo informações, enfim. Eu acredito que houve um recuo dessas organizações no território aqui de Telflotônia. Em junho passado, um jovem foi assassinado a tiros quando voltava para casa. Ele foi morto no bairro Corredor Gazinelli. Desde então, as operações das polícias militar e civil foram realizadas em vários bairros da cidade. E aí a gente está conseguindo experimentar esse período de certa paz social. Homicídios aí deram uma pausa. A gente conseguiria chegar quase a três meses sem nenhum homicídio. Estamos chegando a três meses sem nenhum homicídio relacionado a essa guerra. A gente, as principais lideranças que estavam no estado de Minas Gerais presas. Os confrontos também com a polícia foram marcados aí pelo óbito desses indivíduos. Então, as forças de segurança continuam atuando e agiram de forma muito dura, incisiva contra essas organizações. A Polícia Civil de Telflotônia tem mantido contatos com outras equipes do Nordeste Mineiro para evitar justamente a expansão ou a evasão de criminosos para outras localidades. E aí, estancar o crime e principalmente o tráfico de drogas. No início do ano, quadrilhas tentaram invadir a comunidade do Eucalipto. As cenas de guerra assustaram a população. A resposta do estado veio com reforço de equipes de Belo Horizonte, como Rotam, pela PM. Pela Civil vieram DOSP, CORE e DHPP. As apreensões de armas, entorpecentes e prisão de suspeitos enfraqueceu os grupos rivais na cidade, diz o delegado. Nós tivemos aqui na região um fuzil, né, que não tinha sido apreendido ainda na nossa região de Telflotônia. Foi apreendido armamentos, drogas apreendidas pela Polícia Rodoviária, pela Polícia Militar. Enfim, foram ações aí contundentes e que eu quero acreditar que tenham obrigado ao recuo dessas organizações no território mineiro.